A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Um valor é como partir rumo ao oeste. Não importa quão longe você vá, há sempre um oeste mais longe. Uma meta é uma montanha ou um rio que você quer atravessar. Uma vez ultrapassado, são águas passadas. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. O trecho lido está numa obra escrita por um importante estudioso da chamada Terapia da Aceitação e do Compromisso, a ACT, a sigla em inglês, criada pelo psicólogo Stephen Hayes. Mas o autor desse livro é outra pessoa, é o Rose Harris. O livro se chama Liberte-se, evitando as armadilhas da procura da felicidade. É uma obra bem interessante, que explica de uma forma bem prática, digamos assim, os conceitos dessa abordagem em psicologia clínica. Como dissemos no último programa, você pode encontrar na internet, no YouTube, alguns vídeos desses dois autores. Muitos desses vídeos estão em inglês, é verdade, mas muitos também já têm legenda em português ou em espanhol. Vale a pena dar uma olhada, estudar, observar os conceitos que ali são trabalhados. O primeiro autor, que foi aquele que criou essa abordagem clínica, é o doutor Stephen Hayes. E o outro autor é o Rose Harris. Nós resolvemos escolher esse livro do Harris, porque ele aborda de uma forma prática, simples, de tal modo que nós possamos compreender com facilidade, os conceitos mais técnicos, mais acadêmicos da ECET, Terapia da Aceitação e do Compromisso, que, como dissemos também da última vez, trata-se de uma das várias abordagens mais recentes, de base cognitiva e de terceira onda, de terceira geração, que inclui conceitos como a atenção plena ou as práticas de mindfulness, todo o trabalho de aceitação, que é um conceito específico, que precisa ser compreendido. Nós já falamos sobre este tema em programas mais antigos, e incluem o tema dos valores e das ações de compromisso, que são ações baseadas em valores. E nós estamos nessa etapa, amigo ouvinte. Estamos falando, estamos conversando um pouco sobre o tema dos valores, que, como dissemos, é um tema transversal, aparece em várias áreas do conhecimento, especialmente nas ciências da educação, ciências sociais, na história, na filosofia, e também na psicologia clínica. Mas o nosso enfoque, o nosso recorte, desse tema amplo e vasto dos valores, diz respeito ao campo da psicologia. O que é o valor nesse sentido? Pelo menos dentro da abordagem que estamos seguindo. São aqueles desejos mais profundos do nosso coração, como diz Dr. Russ Harris. São aqueles conceitos, vamos dizer assim, que nos guiam e motivam a prosseguir. Falar sobre os valores é um tema muito atual. Portanto, eu entendo ser de grande importância nós pararmos um pouco para refletir sobre esse assunto. No último programa, nós fizemos uma distinção, e por isso lemos lá no início, um trecho de Rose Harris, a diferença entre meta e valor, ou objetivos e valores. Há uma distinção clara nesse sentido. E hoje nós vamos conversar nessa sequência por que os valores são tão importantes. E também a ideia segundo a qual os valores fazem a vida valer a pena. Se o amigo ouvinte tiver em mãos o livro do Russ Harris, Liberte-se! Pode abrir na página 210 ou no capítulo 24. Pelo menos a edição que eu tenho é esta página. E nessa sessão, Por que valores são tão importantes? Ele faz uma reflexão que eu considero bem válida. E ele começa citando Auschwitz, o maior campo de concentração nazista. Ele comenta que mal podemos imaginar o que aconteceu por lá. Aí ele vai citar Viktor Emil Frankl, psiquiatra judeu que sobreviveu aos horrores de Auschwitz e de outros campos e os descreveu em detalhes no livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Este autor, que é sempre muito citado aqui no Café Literário, inclusive esta obra, tem de fato uma contribuição valiosa porque abriu um horizonte de compreensão muito amplo e tem nos ajudado a refletir sobre o sofrimento, os grandes temas existenciais da condição humana, o sentido da vida. E Viktor Frankl aqui comparece, citado pelo Rose Harris, e ele prossegue dizendo assim, uma de suas revelações mais fascinantes é que, ao contrário do esperado, aqueles que sobreviviam mais tempo não eram aqueles fisicamente mais fortes ou adaptados, mas, sim, os mais conectados a um propósito. É exatamente isso que Viktor Frankl comenta em seus livros, que é um dado de fato, eu diria, um tanto surpreendente. Quem é que mais conseguia sobreviver aos horrores de um campo de concentração? A primeira ideia que vem a nossa mente, e isso nos parece muito previsível, são aqueles ou foram aqueles mais fortes, mais preparados fisicamente, talvez em alguns casos, é claro, mas, ao contrário do que se pensa, aqueles que tinham mais forças para esse doloroso enfrentamento, foram aqueles que estavam mais conectados a um propósito, um sentido. Harris prossegue, se os prisioneiros conseguissem se conectar a algo que eles valorizassem, como o relacionamento com os filhos, um livro que quisessem escrever, essa conexão se tornava uma razão para viver e, de alguma forma, legitimava todo aquele sofrimento. Não é no sentido, é claro, amigo ouvinte, de concordar com aquilo, é inadmissível aquele quadro de sofrimento, todo esse cenário de violência e de arbitrariedade, é inadmissível isso, mas, infelizmente, tudo isso ocorreu. Aqueles prisioneiros que conseguiam permanecer ancorados num propósito, eles se fortaleciam, eles adquiriam mais e mais forças para esses enfrentamentos. aqueles prisioneiros que, por alguma razão, se revelaram incapazes de fazer essa conexão com algo de valor, de valor profundo, eles perdiam a vontade de permanecer vivos, perdiam esse horizonte. Foi isso que levou o doutor Frankl a escrever em uma de suas obras que É essa atitude que o Harris está comentando aqui no livro, que era atitude clara que Viktor Frankl adotou dentro daquele contexto profundamente desafiador e doloroso. É não perder de vista o propósito maior. Não é apenas lutar pela sobrevivência, o que é importante. É sobreviver em nome de que e para que. Esse é o propósito, é o sentido maior. Amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Henrique Fernandes, apresentador, e hoje estamos conversando sobre o tema dos valores, porque os valores são importantes e como que os valores dão sentido à nossa vida, com base especialmente na obra Liberte-se, evitando as armadilhas da procura da felicidade, do doutor Rose Harris. Há um outro autor muito importante, amigo ouvinte, que também infelizmente conheceu os horrores dos campos de concentração e sobreviveu, que é o Bruno Bettelheim. Ele é muito conhecido por algumas obras que ele escreveu usando o modelo da psicanálise, uma delas é Psicanálise dos Contos de Fada e outras obras. Há uma delas que se chama Sobrevivência, uma obra importante, o título já diz tudo, e no capítulo 6 desse livro, Donos de Suas Faces, ele disse assim, se não fosse assassinada, quão bem uma pessoa era capaz de sobreviver, dependia de quão bem ela era capaz de manter. se não um pouco da sua autonomia, pelo menos um pouco da sua autoestima e do significado que suas relações com os outros tinha para elas. É uma frase que merece ser relida e refletida, mas a ideia é esta, quão bem uma pessoa era capaz de sobreviver, dependia de algumas coisas, um pouco de autonomia, autonomia possível dentro daquele espaço, um pouco de autoestima e o significado que suas relações com os outros tinham para elas, ou seja, o valor. É isso que está em questão. Quais são os valores que dão norte à vida dessas pessoas, à nossa vida? e é isso que o Rose Harris comenta na sua obra. O propósito pessoal, o propósito pessoal de Frankel vinha de várias fontes. Por exemplo, ele valorizava profundamente a relação com a esposa e ele estava determinado a revê-la, a reencontrá-la um dia. veja que é a mesma ideia que o Betelheim fala e que o Viktor Frankel admite. O valor que esse homem dava ao relacionamento com a sua esposa e a determinação que estava em sua mente, no seu coração, de poder um dia revê-la e reencontrá-la. Muitas vezes, durante os turnos de trabalho na neve, com os pés feridos pelo gelo e o corpo corvado pela dor, a dor dos espancamentos brutais, ele, Frankel, evocava a imagem mental de sua mulher e pensava no quanto ele a amava. Esse amor era suficiente para fazê-lo continuar. Este é o tema dos valores, amigo ouvinte. como falamos em outro programa, são aqueles faróis, aquelas placas de sinalização que apontam os rumos à nossa direção, para não sairmos da estrada, não sairmos do caminho. E o Harris comenta um outro valor presente na vida de Viktor Frankel, que era ajuda ao próximo. No tempo que ele passou preso, ele ajudou de forma incansável outros prisioneiros. Veja que ele se refere aos prisioneiros como camaradas, isso é um valor, estão ali todos unidos pelo mesmo sofrimento, pelos mesmos desafios. ele ouvia desgraças e retribuía com palavras de carinho, de inspiração, ele cuidava dos enfermos, ajudava as pessoas a se conectarem com seus valores mais profundos, como diz Bruce Harris, de tal modo que eles pudessem encontrar um sentido, um propósito. Isto lhe dava forças para sobreviver. O Harris vai citar o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o grande filósofo, que é, na verdade, citado várias vezes pelo Frankel em suas obras, uma frase específica, quem tem por que viver, pode suportar quase qualquer como. É importante isto. e na sessão seguinte, Rose Harris fala de algo também muito importante. Os valores fazem a vida valer a pena. Exatamente os exemplos que já foram dados e podemos prosseguir entendendo que todo projeto que tem uma importância para você, para uma pessoa, vai exigir algum esforço, seja criar um filho, renovar a sua casa, aprender uma luta, estudar um idioma, tudo envolve algum tipo de trabalho. São desafios e muitas vezes diante de um desafio como ele diz, nós desistimos ou evitamos com medo da dificuldade. Aí é que entram os nossos valores, como ele afirma. Essa conexão com os valores nos faz crer que o trabalho vale esse esforço, vale a pena. O enfrentamento que se impõe como necessário vale a pena. Os valores agem como motivadores. Se nós valorizamos ter um filho e educar um filho, então vale a pena passar o tempo brincando, passeando, viajando, contando uma história, lendo um livro com ele, vale a pena isto, porque existe um valor associado. Tudo vale a pena quando enxergamos esse horizonte de valor, que é o que nos motiva, o que nos dá força para prosseguir com a tarefa. como nós comentamos, ainda com base no autor, no último programa, não são os nossos estados emocionais que nos motivam. Eu me empenho nessa tarefa, eu me esforço para realizar isto ou aquilo porque eu estou feliz, ou eu desisto e me afasto porque eu estou triste. Não é isso. emoção é um estado passageiro, é temporário, é um fenômeno que passa. Alegria dura para sempre? Não. O medo dura para sempre? Normalmente não. Então, o que nos motiva a perseguir no nosso caminho um caminho com coração não são os nossos estados afetivos ou emocionais, são os nossos valores. é isso que nos mantém no nosso caminho, na nossa estrada, é a conexão com os nossos valores e a gente não pode abrir mão disso, como disse o Dalai Lama e também citamos no último programa, estejamos abertos às mudanças, mas não podemos abrir mão dos nossos valores. A cada momento da nossa vida, nós vamos precisar tomar consciência, muito clara, dessa nossa conexão com os nossos valores, para não perdermos de vista o sentido, o propósito e nos motivarmos para prosseguirmos na nossa estrada, no nosso caminho. Há pouco tempo, amigo ouvinte, eu estava relendo um trecho da Revista Espírita de Allan Kardec do mês de novembro de 1864. É uma pequena passagem que quando eu li e depois reli, eu associei ao tema dos valores, dentro do que está sendo aqui apresentado, com base nos estudos na terapia da aceitação e do compromisso do doutor Stephen Hayes, os comentários de Rose Harris e de tantos outros autores que destacam a importância de termos na nossa mente de uma forma muito clara os nossos valores e colocarmos isso em ação. São as ações de compromisso. Nesse momento em que eu lia esse trecho da Revista Espírita, encontrei essa anotação de Allan Kardec. será a obra da minha vida. Ele se refere ao trabalho da organização dos livros espíritas. Ele se refere à codificação, ao conjunto. Aqui ele se refere ao conjunto das obras espíritas. Será a obra da minha vida até meu último dia. Porque na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam como pontos diante do infinito. Eu penso que aqui está de uma forma muito clara presente essa ideia dos valores. São os valores que não podemos perder de vista. e Allan Kardec que teve o cuidado de estudar os fenômenos espíritas, de extrair sobre a orientação dos espíritos conclusões filosóficas importantes, desdobramentos morais, ético-comportamentais, que compõem o conjunto doutrinário do espiritismo. Era esse homem guiado por valores, esse objetivo tão importante que consegue apagar os interesses materiais e pessoais, tornando-os pontos diante do infinito. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Quais são os valores que orientam os seus passos na sua vida? Nos momentos mais desafiadores, o que nos mantém vivos são esses valores, são as estrelas que apontam a direção e a gente não pode perder isso de vista. Para concluir, amigo ouvinte, eu divido com você um trecho que está na obra em busca de sentido, já citada, e que o Russ Harris transcreve. Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos nos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente de que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Para isto, teremos que estar conectados com os nossos valores mais profundos. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Heart 20 23 23 23 23 24 24 25